e fala galera beleza pessoal tô trazendo aqui para vocês os jogos de março de graça para os assinantes da playstation plus galera olha aí que da hora mano vocês vão gostar muito então antes de mais nada galera eu peço aí ó comenta compartilha dá o like se inscreve no canal valeu vamos lá pessoal tá aqui né gente já entra aqui na playstation store já aparece aqui os jogos março jogos mensais e já disponível pessoal vamos entrar aqui para vocês verem né como de praxe eu gosto de mostrar o trailer falar do jogo e dessa vez não vai ser diferente vamos lá pessoal olha que coisa mais linda esse mês a sony tá dando 33 jogos de graça valeu sony olha aí pessoal esse daqui o final fantasy 7 remake mano esse jogo é top demais foi o jogo mais famoso da franquia galera foi um jogo que teve um mega de um sucesso remake é recente quer ver só vamos dar uma olhada aqui já olha olha esse preço disponível tá dando de graça a partir do dia 2 né e olha que coisa linda pessoal é um jogo que custa 250 reais dado de graça pessoal falo e repito sempre vale muito a pena ser assinante da playstation plus o jogo foi lançado em 2020 dia 10 de abril de 2020 ou seja o jogo tem menos de um ano e esse daqui é mano é certo vai ter vai ter gameplay no canal mas eu acho que eu vou fazer a gameplay no playstation 5 pessoal vamos entrar aqui fazer o nosso trailer já tava até rodando ali o trailer todo por aí como eu tenho um凍atinho trocar aqui ó ah e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Uh! Arlene! Ele deu uma espada, hein? Minha turno. Get going. Ok. Cheap. 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 Got you now. Ha! 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 Whoa! You're not real. You're him. Cloud. I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You're not real. You're not real. You're not real. You're not real. Eu já queria comprar Só que na época eu já tinha comprado outro jogo Não deu pra comprar o Final Fantasy também E pra minha alegria Que eu não consegui jogar naquela época Agora eu vou poder jogar Olha que da hora, mano Valeu, Sônia Vamos lá, pessoal Vamos descendo aqui Concebido com paixão e respeito Detalhes 85 GB Ocupa um espaço, né Talvez eu jogue no PS4 Pro Que eu tô com o HD externo de 2TB Mas não, pessoal Como esse jogo promete bastante Eu vou jogar ele no PS5 pra vocês Final Fantasy 7 Remake Uma nova versão do marcante jogo original Com personagens inesquecíveis Um enredo surpreendente Batalhas épicas A história deste primeiro jogo independente Do projeto final Final Fantasy 7 Remake Cobra fuga do grupo de Midgar E aprofunda mais os eventos ocorridos na cidade Em relação ao Final Fantasy 7 original Então vai ter algumas coisas diferentes De quem jogou o original Então vamos lá Colocar na biblioteca Não vou baixar agora não, pessoal Vou tentar jogar no PS5 sim Aqui não está falando Como de costume Sobre a questão do Do idioma Se ele tem um dublado ou não Mas vamos seguindo O próximo jogo pessoal É esse daqui O Remnant From the Ashes Vamos dar uma olhada Já no trailer Esse aqui eu não conheço Outro jogo aí Caro De 164 Esse já é um jogo mais antigo É um jogo de 20 De agosto de 2019 Um Arya Um Arya Um Aryan Um Aryan Um béoque "...ORG Já esse daqui pessoal, acho que não vai ser um jogo que eu vou jogar Porque eu tô com muito jogo e pouco tempo pra jogar É claro que eu vou adicionar minha biblioteca O jogo é meu Mas olha, aí já aparece que é um jogo de 31 GB Vamos dar uma olhada aqui O mundo foi lançado no caos por um terror antigo de outra dimensão A humanidade se esforça para sobreviver Mas o inimigo possui tecnologia para abrir portas até outros mundos alternativos Você precisa viajar pelos portais para descobrir a origem de todo esse mal Além de buscar recursos para sobreviver e lutar com unhas e dentes para dar à humanidade a chance de um novo começo É um jogo de sobrevivência em terceira pessoa Em um mundo pós-apocalíptico, tipo Covid-19 Infestada de criaturas monstruosas Você, um dos últimos resquícios da humanidade Vai enfrentar sozinho Ou acompanhado por até dois outros sobreviventes As hordas de inimigos mortais e os chefes épicos Para tentar retornar o que foi perdido Tá aí Vamos lá no terceiro, galerinha Forpoint Há rumores também, pessoal De que a Sony vai dar de graça esse mês de março O Hatchcast em Clank Eu vou trazer essa informação para vocês I'm Eva Tyson And joining me is one of my colleagues, Dr. Grant Moon Hi Our ship is here to analyze a very special wave of radiation But what makes this radiation so special is that it has no discernible source Wait Oh my God No This planet is almost 800,000 light years from Earth We're in the middle of the most fascinating scientific opportunity in history Are you seeing this? It's alien How long do you think it's been here? A lot longer than us Which could mean one of two things Either whatever was on it is dead by now or What? They've had time to breed If we don't get out of here It doesn't matter how interesting this place is No one will ever know Maybe Earth isn't home anymore We are not staying here Survivors keep moving I'm going to get us the hell out of here Oh my God It's alive I've been waiting for you A long time You know who I am It's a massive, massive world We live You know who I am You know who I am Tá aí Um jogo mais antigo De 2017 Um joguinho de 80 reais Colocar ele ali na nossa biblioteca É um jogo menor, né Só precisa de 11 gigas e pouco Um jogador Playstation câmera necessária Então não dá pra jogar É, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Queria pedir a vocês mais uma vez Dá o tapa no like E se inscreva no canal Pessoal É muito importante pra mim Que vocês se inscrevam no canal Beleza? Vou trazer também no outro vídeo Os jogos para o PS5 Então Fique ligado aqui no canal Que vem mais informação pra vocês Valeu! Tchau! 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 Tchau!